Olha o melhor repertório do meu Brasil, mais uma novinha de Smith Ei, pressão, pode rir, pode rir Joel Cedês Eu bati a porteira, vou sem pensar em nada Tô aqui partido, em plena madrugada Coração partido, mas vou ter que ir Você não deu escolha pra mim Tô galeita, dá gota serena Tu enfeitiçou o coração do vaqueiro Vem de repente e deixou de lado Hoje é só saudade, só sinto o seu cheiro Até hoje meu cavalo chora Ele enxando, bate o pé no morão Na fazenda, a solidão assola A saudade, a amiga da solidão Até hoje meu cavalo chora Ele enxando, bate o pé no morão Na fazenda, a solidão assola A saudade, a amiga da solidão Vem com o repertório mais gostoso do meu Brasil Vem com o Smith Eu bati a porteira, vou sem pensar em nada Tô partindo agora, em plena madrugada Coração partido, mas vou ter que ir Você não deu escolha pra mim Tô galeita, dá gota serena Tu enfeitiçou o coração do vaqueiro Vem de repente e deixou de lado Hoje é só saudade, só sinto o seu cheiro Até hoje meu cavalo chora Ele enxando, bate o pé no morão Na fazenda, o silêncio assola A saudade, a amiga da solidão Até hoje meu cavalo chora Ele enxando, bate o pé no morão Na fazenda, a solidão assola A saudade, a amiga da solidão Rasca Melhor assim do Brasil Vem, vem, vem da pegada Vem do balaço Smith, Smith Essa Melhor assim do Brasil Cavalo selado com luva espora Balança, curral, minha vida é agora Bora, bate estrela Prega esse rabo Na marca do ral, quero ver Caldo selado com luva espora Balança, curral, minha vida é agora Bora, bate estrela Prega esse rabo Na marca do ral, quero ver O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo O touro não fica em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo O boi não tem que cair em pé Onde tem polão, tudo bem Vaquei, já deu tudo bem Dançando com as vaqueirinhas No meio do desvanteiro Onde tem polão, tudo bem Vaquei, já deu tudo bem Dançando com as vaqueirinhas No meio do desvanteiro O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo O touro não tem que cair em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo O touro não tem que cair em pé Oi O nome dele é Adriano Dutra Fregio FM 106.3 Botando pressão na mídia Bora com o Smith Cavalo selado Cavalo selado Com louva espora Minha vez agora Bora batisteira Entregue esse rabo Na marca do carro Quero ver Vou deitado Cavalo selado Com louva espora Valo sanguau Minha vez agora Bora batisteira Entregue esse rabo Na marca do carro Quero ver O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo O boi não fica em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo O boi não fica em pé Onde tem bolão Eu tô no meio Vaquejado Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmanteiro Onde tem bolão Eu tô no meio Vaquejado Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio É um litro de derra, tem que beber no gargalo, o touro não fica em pé O combustível do vaqueiro, é um litro de derra, tem que beber no gargalo, o touro não fica em pé Vambora com a pressão, ao vivo Fizeiro, fizeiro, até umas horas Vambora menino É o repertó do meu Brasil, bota, toca paredão do céu, carretinha bebezão, paredão do bote E se teu som é bom, vou tocar meu CD, aqui você vai ver, CD de qualidade Se teu som é bom, toca, toca, toca meu CD, aqui você vai ver, CD que é uma pancada, olha que a minha banda é boa O meu som vai estourar, tweet de alto falando, corneta, tweeta, vão voar O teu é fraquinho, ou não aguentar não, do céu vai virar um i, 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 e se teu som é bom, toca meu CD, aqui você vai ver, CD que é uma pressão, bora E se teu som é bom, toca, toca meu CD, aqui você vai ver, CD que é uma pancada Se teu som é bom, toca, toca meu CD, aqui você vai ver, CD que é uma pancada, olha que a minha banda é boa O meu som vai estourar, o meu som vai estourar, doente de alto falando, corneta, tweeta, vão voar Se teu som é fraquinho, ou não aguentar não, do céu vai virar um pó, se eu virar Se teu som é bom, toca meu CD, aqui você vai ver, CD de qualidade Se teu som é bom, toca, toca, toca meu CD, aqui você vai ver, CD que é uma pancada Eita, swing! Para Felipe Produções, ao vivo, todo o Brasil Vem, vem! Olha a melhor swing do meu Brasil Gatinha, tu gosta mais de Red Label Boas Gatinha, tu gosta mais de Red Label Boas Pra mim tanto faz O Red Label Boas Pra mim tanto faz O Red Label Boas E ela diz, ela diz Ai, 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 ai Vem, vem, ai, 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 Gatinha, tu gosta mais de Red Label, oh mais Gatinha, cê gosta mais de Red Label, oh mais Pra mim tanto faz, oh Red Label, oh mais Pra mim tanto faz, oh Red Label, oh mais E diz, ai, 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 que delícia Ai, 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 vem, vem, oh, vambora Repertório novo do Gordinho, olha o swing do Brasil Puxa, DQR10, ora meu Piauí Eu tô lançando uma dancinha Que sujo lá no bojão Diferente das roxonas Que desce até o chão A galera traz o uísque Pra misturar com o gelo O Smith tá fazendo O passinho do cachaceiro É do 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 passinho do cachaceiro Quando o litro termina Já tem outro reservado O paredão tá tocando E o xeré com tá do lado As gastronas traz o uísque Pra misturar com o gelo Todo mundo tá Eu de Cieiro vem É do passinho do cachaceiro Eu de Cieiro vem É do passinho do cachaceiro Eu de Cieiro vem É do passinho do cachaceiro Eu de Cieiro vem Pra cima, pra cima Eu tô lançando uma dancinha Que sujou no Maranhão Diferente das gostosas Que desce até no chão As novinha atrás do uísque Pra misturar com o gelo O Smith tá fazendo O passinho do cachaceiro É no passinho do cachaceiro Eu disse, eiro vem No passinho do cachaceiro Eu disse, eiro vem No passinho do cachaceiro Eu disse, eiro vem É no passinho do cachaceiro Quando um litro termina Já tem outro reservado O pare não tá tocando O xéria com o tá do lado As novinha atrás do uísque Pra misturar com o gelo Todo mundo tá Eiro, eiro vem É no passinho do cachaceiro Eu disse, eiro vem No passinho do cachaceiro Eu disse, eiro vem No passinho do cachaceiro Eu disse, eiro vem No passinho do cachaceiro Acima Oiii Foi você Foi você Foi você Agora eu tô na estrada A sofrer Mas eu vou superar você Repertório mais gostoso do meu Brasil Vambora Acima Pode me bloquear da sua vida Eu quero que me risque do seu coração Não quero ser mais o que era antes Agora eu penso em mim Fujo da solidão Pode me bloquear da sua vida Eu quero que me risque do seu coração Não sou o mesmo que eu era antes Agora eu penso em mim Foi você Foi você Foi você Foi você Agora eu tô na estrada A sofrer Mas eu vou superar você Mais um outro Pode me bloquear da sua vida Pode me bloquear da sua vida Eu quero que me risque do seu coração Não sou o mesmo que eu era antes Agora eu penso em mim Fujo da solidão Minha escolha errada Foi você Foi você Agora eu tô na estrada A sofrer A sofrer Minha escolha errada Foi você Foi você Agora eu tô na estrada A sofrer A sofrer Minha escolha errada Foi você Foi você Agora eu tô na estrada A sofrer Mas eu vou superar você Pra cima Repertório mais gostoso do Brasil Bora com o Smith Vambora Eita Mais uma composição do Smith Olha que padrão Pedruzão Meu patrão Pedruzão Bora O cabaré fechou Mas nossa nativa Vou chamar os amiguinhos Pra fazer a coletiva Tudo bem preparado A nossa invasão Vai ser meia noite Estoura Estoura O cabaré fechou Mas nossa nativa Vou chamar os amiguinhos Pra fazer a coletiva Tudo bem preparado A nossa invasão Vai ser meia noite Vou estourar o portão Tem rapariga em cima As outras são no chão Leva tudo pro saltinho Se não der pro caminhão Tem rapariga em cima As outras são no chão Leva pro saltinho Vai! Tem rapariga em cima As outras são no chão Leva tudo pro saltinho Se não der pro caminhão O cabaré fechou Mas nossa nativa Vou chamar os amiguinhos Pra fazer a coletiva Tudo bem preparado A nossa invasão Vai ser meia noite Vou estourar o portão O cabaré fechou Mas nossa nativa Vou chamar as gostosinhas Fazer a coletiva Tudo bem preparado A nossa invasão Vai ser meia noite Eu vou estourar Tem rapariga em cima As outras são no chão Tudo pro saltinho Se não der pro caminhão Tem rapariga em cima As outras são no chão Leva tudo pro saltinho Vai! Tem rapariga em cima As outras são no chão Leva tudo pro saltinho Se não der pro caminhão Tem rapariga em cima As outras são no chão Se não der Tu leva pro saltinho Bora! Ainda cabe aí? Cabe sim! Vambora! Bora com o Esmício, Fera do Piseiro Bora, bora, bora no Zung, mais gostoso do Brasil Meu camarão fechou A solidão me consome, minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante, por minha pequena, por minha pequena Bora, meu refletor do Brasil Ainda me consome, minha saudade tem nome Esse é o segundo sede dos nomes, gravado ao vivo pra toda essa massa, cima galera! Música Eu ainda penso em ti, ea, ea, eu não vou desistir, ea, ea, eu ainda sei te amar, você me amar, me amar e amor, oi! Ui, vamos namorar, oh, oh, ui, vamos namorar!